Oi, pessoal do Paideiras! Que saudades do clube! Eu queria deixar aqui diretamente na minha casa um exercício super gostoso de aerojazz para vocês que já fazem comigo matarem a saudade. E para quem ainda não faz, se animar, que quando a gente voltar para o clube, quero ver você na aula, ok? Vamos lá! Olha a perna direita, frente, trás, pé esquerdo, frente. Agora eu vou abrir, ó. Abre, abre, fecha, fecha. Juntos, dois! De novo! De novo! Cruzou, cruzou! De novo! Cruzou, cruzou! Chutou, chuta! Um, dois, três! E... Abriu! Chutou! De novo! Cruzou! Mais uma vez! Me salta! Isso aí! Bom, não é porque você está em casa que você vai ficar sem se mexer, não é mesmo? Depois eu mando mais um exercício para você treinar. Tchau, tchau! Até breve! Alfão! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.